Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar a técnica de ressuscitação cardiopulmonar ou RCP em paciente com suspeita ou confirmação de COVID-19 no complexo do Hospital das Clínicas da UFMG, de maneira a garantir a segurança dos profissionais que realizam o atendimento e minimizar a geração de aerosóis. No contexto de COVID-19, reforça-se a necessidade de monitorização próxima dos pacientes devido à sua rápida deterioração clínica. Estudo recente identificou que hipoxemia foi a principal causa de PCR em COVID-19. Dessa forma, é importante que a equipe de enfermagem monitore atentamente os sinais vitais do paciente, como o nível de consciência, pressão arterial, frequência cardíaca e, em especial, a frequência respiratória e a saturação periférica de oxigênio, e acione prontamente a equipe médica caso esses dados estejam alterados. A vigilância constante e a intervenção precoce diante da piora clínica são a melhor maneira de se prevenir a parada cardiorrespiratória ou PCR. A manobra de ressuscitação cardiopulmonar é um procedimento que gera aerosol, portanto, a proteção adequada e a segurança da equipe é mandatória e prioritária, mesmo que isso retarde o início do atendimento. A paramentação adequada para a equipe da PCR deve ser capote impermeável, máscara N95, óculos de proteção, face shield, gorro e luvas de procedimentos. Os kits com EPI devem ficar disponíveis no carrinho de emergência e fora do quarto do paciente ou da enfermaria para agilizar o atendimento. Outra maneira de garantir a proteção dos profissionais é realizar o atendimento da PCR com equipe mínima, de maneira a evitar a exposição de um número maior de profissionais. Recomenda-se uma equipe de cinco profissionais, sendo dois na via aérea, dois na compressão e nas drogas e um líder responsável pela desfibrilação e avaliação do ritmo cardíaco. O líder deve garantir que todos os profissionais que estão participando do atendimento da PCR estejam adequadamente paramentados e deve impedir a entrada de outras pessoas no quarto ou local de atendimento do paciente. Ao verificar uma possível PCR em um caso suspeito ou confirmado de COVID-19, paciente em GASP e ou inconsciente e ou alteração do ritmo cardíaco ao monitor, o profissional deverá chamar a ajuda solicitando o carrinho de emergência, o acionamento do código azul conforme a abrangência e informando sobre a suspeita de COVID-19 e necessidade de paramentação com precaução para aerosol. Somente após a paramentação adequada é que se deve aproximar do paciente para confirmar a PCR através da checagem de pulso e respiração simultaneamente e então iniciar as manobras de RCP. Para minimizar o risco de infecção, não abra as vias aéreas e não coloque o rosto próximo à boca e nariz das vítimas. A RCP deve ser iniciada pelas manobras de compressão torácica e a intubação orotraqueal deverá ser realizada tão logo seja possível. Até que se realize a intubação orotraqueal, recomenda-se promover a oxigenação passiva com o dispositivo bolsa-válvula-máscara montado com o filtro EPA ou compatível, vedando-se a via aérea com as duas mãos na técnica VE sem administrar ventilações. Assim que o desfibrilador estiver disponível, a avaliação do ritmo cardíaco e a desfibrilação são prioritárias a qualquer outro procedimento, uma vez que a pronta desfibrilação em ritmos chocáveis aumenta a chance de retorno de circulação espontânea e a reversão da PCR. Tão logo seja possível, o médico deverá realizar a intubação orotraqueal. Para tal, devem-se interromper as compressões torácicas no momento da laringoscopia e da intubação do tubo endotraqueal. Recomenda-se que a intubação seja realizada pelo médico mais experiente. O tubo endotraqueal deverá estar vedado com a borracha do êmbolo da seringa de 20 ml com ou sem o fio guia, conforme critério médico. Após a introdução do tubo, deve-se clampá-lo com pinça ou similar sobre gase e, na sequência, retirar a borracha do êmbolo da seringa de 20 ml, conectar o paciente na ventilação mecânica, abrir o clamp e, então, confirmar o correto posicionamento do tubo. O circuito do ventilador mecânico deverá ser montado com capinógrafo, filtro HME, traqueinha e traquequer. O paciente poderá ser ventilado com o dispositivo bolsa-válvula-máscara, filtro EPA ou compatível e traqueinha apenas enquanto se prepara o respirador. Caso o paciente já esteja entubado e em ventilação mecânica ou após a entubação, a RCP deverá ser realizada mantendo-se o paciente conectado na ventilação mecânica durante todo o procedimento. Não desconecte o circuito do ventilador ao iniciar a RCP. Neste caso, realizam-se compressões torácicas ininterruptas por 2 minutos sem pausas para ventilações. Verifique rapidamente o ventilador e o circuito para garantir que eles não tenham contribuído para a PCR. A ventilação durante a RCP deverá ser ajustada de acordo com os seguintes parâmetros. Modo volume controlado a 6 ml por kg de peso predito, PIP 0, fração inspirada de oxigênio de 100% e frequência respiratória de 10 incursões por minuto. A sensibilidade do ventilador deverá ser ajustada para a mínima possível de maneira a dificultar o disparo do respirador. O alarme de pressão deverá ser programado para 60 mm de Hg. Durante o emprego da terapia elétrica, é necessário afastar a fonte externa de oxigênio. Dessa forma, para realizar a desfibrilação de um paciente conectado à ventilação mecânica, deve-se acionar o modo de espera, stand-by, do ventilador e, na sequência, proceder à desfibrilação sem a necessidade de desconexão do paciente, uma vez que o modo de espera fecha a válvula expiratória de maneira que não fica gás no circuito. Música 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 Música